Faltando dois dias para a grande final do Big Brother Brasil 24, quem vai ser o campeão dessa edição? Vai ser o Matheus? Vai ser o Davi? Ou vai ser a Isabelle? As enquetes já começaram a bombar nas redes sociais e muita gente já tem a noção, né? Na verdade já sabem, então Davi é o campeão com 76% dos votos, em segundo com 15% Matheus e Isabelle com 9%. Eu tinha a total certeza de que Isabelle seria a segunda colocada, né? Por ser amiga de Davi desde o começo do programa. Então hoje, na eliminação de Alane, que saiu com 51% dos votos, já tivemos uma noção, né? De que Isabelle não vai conseguir vencer em segundo lugar e sim o Matheus, que é o último fada que sobrou. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse resultado final dessa enquete aí, que mostra Davi como campeão do Big Brother Brasil 24. Vocês acham que pode ocorrer alguma reviravolta aí pra que Matheus possa vencer? Eu fiquei sabendo de um mutirão aí de pessoas falando que vai tentar fazer Matheus campeão, mas eu tenho pra mim que no máximo que vai conseguir é colocá-lo em segundo lugar. Matheus também foi um que recebeu bastante prêmios dentro da casa, ganhou várias provas do líder, prova do anjo e recebeu também alguns prêmios por consequência disso. Isabelle também ganhou bastante dinheiro, né? Com algumas dinâmicas, até daquela prova que ela fez com a Bia, né? Que ela deu a liderança pra Bia e ela acabou ficando com o dinheiro. Davi já ganhou mais de 400 mil reais aí só no jogo e fora o prêmio, né? De 2 milhões e 900 mil, vai ultrapassar aí seus 3 milhões de reais, né? Eu falo isso contando com o carro, né? E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês gostaram desse resultado. Se gostaram, deixe no comentário a sua opinião. Se não gostaram, fala aí nos comentários quem que você quer que vença o Big Brother Brasil 24. E aqui encerramos a nossa notícia, fiquem todos com Deus, uma semana que se inicia abençoada a todos. Deixa o like, se inscreve no canal e com mais informações nessa reta final, eu volto aqui e conto tudo a vocês. Tchau, tchau, gente.